34 centros de educação infantil, 6 escolas e 5 centros de educação que ainda não foram inaugurados receberam hoje um kit da Secretaria de Educação. As bebetecas foram entregues às diretoras que lembraram o compromisso do prefeito em dar mais atenção para o ensino infantil. A subsecretária de Educação Infantil esteve presente durante a entrega das bebetecas e ressaltou a importância dos kits para se trabalhar com as crianças de 0 a 3 anos de idade. Entre os objetos do kit, os fantoches chamam atenção para a questão do preconceito de gênero e diversidade. Eles são iguais, caracterizados por etnias diferentes, brancos, índios e negros, além de bonecos portadores de necessidades especiais. Ela está junto de um kit que envolve 100 cadeiras de bebê, carrinhos de bebê, kits de linhas de movimentação para a educação física, kits de bonecos para trabalhar com a realidade cultural, tem boneco com o portador de necessidades especiais, ou seja, todos os brinquedos são dentro das orientações do MEC. O prefeito da cidade falou sobre o investimento da prefeitura no setor de educação. O prefeito da cidade falou sobre o investimento da prefeitura no setor de bebê, e ele foi clasificado na tre cemida. E aí nhe que se torna o arregado no setor de bebê, entramenta as duasãs do MEC. Muitas professoras estiveram presentes no evento onde o secretário de educação fez promessas de mais mudanças na área de educação infantil. Obrigado. O local da reunião foi o antigo galpão da Gráfica Serrana, lugar escolhido e comprado pela prefeitura por 3 milhões de reais para ser reformado e se tornar o novo prédio da escola Jandira Gordion, que hoje está localizada na rua Getúlio Vargas e se encontra em situação precária.